Se você acha que esse personagem vai levar um pouquinho o protagonista do game de terror versus zombie, né? Dead in a Rising, ou seja, ascensão, na verdade, ascensão da morte, alguma coisa assim, enfim, não é nada bom, ou seja, Death Rising, né? For, esse jogo aqui, né? Que tem feito bastante sucesso, vou até mostrar aqui pra vocês aqui o trailer rapidinho já do YouTube, né? Deixa eu pegar aqui, maximizar, mudar aqui no modo de teatro, né? Esse jogo aqui tem feito bastante sucesso, né? Vocês já devem ter ou jogado, ou ter ouvido falar, enfim. É um jogo de zumbi com bastante ação, pancadaria, sangue pra tudo controlado, e sim, por que eu tô mostrando ele, né? Você fala, pô, mas o curso é de iClone, por que eu tô mostrando ele? Porque, sim, esse jogo, um dos programas utilizados pra produção desse game foi, sim, o iClone, inclusive, em especial, o personagem. Tô comentando isso pra que você, como eu já disse, fique à vontade pra acessar o site, ou até o LinkedIn, dos principais estúdios de animação e games do mundo, você vai ver que o iClone é muito utilizado, não só na indústria de Hollywood, mas entre as produtoras de games, tá ok? Dito isso aí, vamos lá, novo projeto, Certo? Agora vai se despedindo aí do nosso protagonista, porque agora vamos trabalhar com outros personagens, tá ok? Vou dar um pulinho aqui em Avatar, eu tô com um novo projeto agora. Vou pegar esse camaradinho aqui, que é no estilo cartoon, ó, clicou duas vezes, tô aqui em template, Mofre, character. Como eu tinha dito no vídeo de apresentação do curso, alguns estúdios da Disney e da Pixar, que é a mesma coisa agora, né, utilizam, sim, o iClone. Aqui é o nosso persona, né, estilo bem cartoon, bem resolvido. Ok, estamos aqui com o nosso personagem do estilo cartoon, e vamos aprender a fazer nossas próprias animações. Então, o que é que você dê um pulinho, sabe aonde? É aqui, em Animation, Morpher Animator, ou seja, animador de modificações. E ele vai trazer todos os bones relacionados ao teu personagem, já com parâmetros que você pode alterar. Olha só. Deixar magrinho, né, gordinho, narigudo. Tá, e para animar, seria a mesma terminologia? Sim. Tá, então, tô aqui com a timeline, né, deixa eu fechar aqui, e vamos pegar 30 segundos, 30 frames, quer dizer, ok, Animation, Morpher Animator, vamos fazer algo no cabelo dele, ó, tá, tô aqui com, tô aqui na primeira item, que é a parte aqui do Avatar, né, olha só, Slake Hair Grop, olha que legal, fazer aqui, jogar o cabelo aqui dele pra trás, perfeito, e será que ele já gravou? gravou, vamos ver? Olha só, gravou. Olha só, tô vindo aqui com a linha de tempo, gravou, perfeito. Vamos fazer mais modificações. Vou ver aqui, por exemplo, no frame 15, ou seja, eu posso colocar animações, eu posso colocar novas animações entre uma sequência e outra. Chama de novo, camarada. Se quiser já deixar ele aberto, agora você deve estar entendendo por que ser interessante, ou ter dois monitores, tá, principalmente porque você nunca vai trabalhar, quando você trabalha com produção e animação, você nunca tá só com um programa aberto, você tá com vários, tá, então é interessante ter, das duas, uma, um monitor grande, né, de 20 polegadas pra cima, ou de preferência, ter 20 de 32 polegadas, que é o meu caso agora, tá, que eu tô utilizando, ou você ter dois monitores, ok? Aqui é o cabelinho, pá, 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 e olha só, dá pra jogar mais pra frente também, então, tô jogando uma outra animação no meio de, no meio de uma animação, tô jogando outra, barriguinha dele, opa, dá essa encolhidinha aqui, rápida, ok, chest, que é parte do tolex, né, no caso do homem, olha só, dá pra esticar também um pouquinho, tá, então eu tenho já, aqui, pré-animalização, na verdade, pré-animalização, não, pré-modificadores, que eu posso tá aí, é, é, usando, tá, e colocando parâmetros, aí você fala, pô, mas não dá pra personalizar tudo, se eu quiser aumentar, de repente, o braço, o antebraço, os dedos, as unhas, a boca, dá pra fazer tudo, eu tô mostrando, primeiramente, a gente tem que começar, né, poxa, ver, com pontapé inicial, aí, com algo simples, pra você entender a facilidade, a mecânica, pra depois ir pra o composto, você vê que a gente tá, aos poucos, nos aprofundando, primeiro, estávamos só, aplicando animações, já pré-prontas, na verdade, posições pré-prontas, agora, a gente já tá indo, em partes, dos personagens, em partes do corpo, seguidamente, vamos aprender, a do zero, fazer as nossas, próprias animações, e criar o nosso, próprio casting, de biblioteca, e aí, é que se faz a diferença, ter as efe, o valor, e aí,